Ontem também foi dia de Copa do Brasil com o duelo entre Cruzeiro e Inter no Mineirão pelo jogo de ida das semifinais da competição. Comunicar oficialmente que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro nessa noite, porque a gente entendeu que era o momento de fazer isso, de que nós não poderíamos estender mais essa fase difícil, muito mais do que uma fase difícil que o Cruzeiro vem atravessando. Porque são 18 jogos e uma vitória e a gente sabe que no futebol isso não se sustenta. O torcedor da gente não pode achar que a gente é burro, porque o burro vem aos 47 do segundo tempo hoje, amanhã ele vem aos 30 e isso vai, numa continuidade, afetar a equipe. Eu tenho muito respeito pelo Cruzeiro e não vou permitir que isso atrapalhe ainda mais esse momento difícil que o clube e a equipe vem atravessando. Primeiro, meu respeito total ao Manu, ao grande treinador que é e a referência que é como treinador. O enfrentamento que vai acontecer na nossa casa não tem nada definido e da mesma forma que eu viria aqui, se nós tivéssemos perdido o jogo, falar que não estava nada definido, venho com a vitória aqui. Nós vamos ter que repetir padrão, atuação, intensidade, todas as situações que a gente precisa num jogo decisivo, nesse nível, para que a gente possa confirmar, aí sim, no final da partida, o objetivo de todos, que é a classificação. Parafraseando o nosso querido Geraldo Vandré, né, para não dizer que não falei das flores, vou falar de algo positivo, que é o trabalho do Odair Helmer, muito bom no Internacional, aliás, acho que é o terceiro técnico há mais tempo à frente de um clube, ele e o Filipão, no Palmeiras, o segundo é o Renato, que agora é o primeiro. O Manu era o recordista de tempo num clube no futebol brasileiro, mais de três anos de trabalho. Nesses três anos, ele foi vitorioso, ele ganhou dois campeonatos mineiros e duas Copas do Brasil, duas Copas do Brasil. Então, o trabalho foi bom. A questão é, 18 jogos, uma vitória apenas. Nossa, não dá. Em oito jogos, nem um gol marcado. Não dá. Ele já tinha colocado o cargo à disposição no domingo passado, a diretoria não aceitou, mas aí ele percebeu que a situação está insustentável. Ele citou a torcida, até com uma certa chateação que existe aí. Quando ele foi campeão duas vezes pela Copa do Brasil, duas vezes pela Copa Paulista, a torcida não chamava de burro. Mas isso faz parte do pacote, de ser treinador. Mas ele dá a entender que o relacionamento com os seus comandados já não é saudável. Já não era mais... Ele já não consegue arrancar dos seus comandados aquilo que ele deseja. O melhor. Então, talvez o melhor mesmo seja sair. Nessa circunstância, eu acho muito digna a postura dele. Não foi a diretoria que mandou embora. Ele não está apegado ao cargo. Ele percebeu que as coisas não estão acontecendo e que o melhor para o Cruzeiro é ele sair. Até porque o Cruzeiro está na zona do rebaixamento. Era improvável a gente imaginar o Cruzeiro na zona do rebaixamento. Mas se a coisa não está funcionando e ele percebe que não dá mais, mestre, eu acho que é de se respeitar a postura do Mano, independentemente de críticas eventuais em relação à postura tática, substituições. Ele foi infeliz nessas substituições, nessa parte tática. Ele estava fazendo um trabalho ruim, mestre? É. Acontece o seguinte. O saudoso Vicente Fiola, que foi técnico da seleção brasileira campeã de 58, ele costumava dizer que nenhum time resiste três anos com o mesmo vencedor. Isso numa época em que o futebol brasileiro era comum, não vendia tantos jogadores para o exterior e era comum manter os mesmos elencos. E que o técnico também. Três anos é o prazo máximo, na opinião do velho Vicente Fiola. E é uma coisa que está se tornando cada vez mais frequente e mais visível. O caso do Mano é curioso, porque o Mano, quando assumiu a seleção brasileira, ele se propôs a mudar o jeito de jogar do brasileiro, voltar a ser aquele futebol mais ofensivo, mais protagonista, mais agradável de se ver e tal. Nessa volta, nessa vinda dele para o Cruzeiro recente, esses três anos, ele deu um passo atrás. Ele passou a formar um time em que a maneira do Carilho, a maneira do Filipão, a maneira da maioria daqueles que defendem a tese do time, resultado. Fecha a casinha, pega o resultado. Fecha a casinha, vai lá e tal. Agora, perdeu muitos jogadores importantes, mas também ganhou outros. Enfim, é uma pena, porque é um bom rapaz, eu acho que ele merece. Mestre, lá no site gazetesportiva.com, onde você tem o seu brilhante blog, a gente preparou uma galeria com as principais opções de treinadores para substituir o Mano Menezes no comando do Cruzeiro. Só tem fera na lista. E aí, eu quero saber de vocês o seguinte, começando aí por uma dupla com muita história no futebol mineiro. Levir Kupi, fala sim ou não, tá, Celso? No pique, sim ou não? Levir, eu acho que é um nome. Mestre, Marcelo Oliveira. Pode ser. Jair Ventura. Não. Eduardo Batista, mestre? Não. Não. Dunga. Não. Não. É Dorival Júnior, mestre? É mestre agora, Dorival Júnior. Pode ser. Vai ser. Forte candidato, né? Vai ser. Abel Braga. Pode ser. Pode ser. Adilson Batista, mestre? Pode ser. Pode ser. Bom, e qual... Falei junto, mestre, desculpa. Qual desses é a sua aposta? Entre lá no site gazetesportiva.com. Você esqueceu um aí, o Rogério Senna. Né? Mas ele não tá empregado? Ah, tá empregado, mas tá na beca do... É, mas acho que ele diz não, mestre. Eu e o Dorival Júnior. Mas acho que ele diz não. Acho, acho, acho que, acho muito difícil largar o Fortaleza agora. Sim, mas tá na mira do Cruzeiro. Eu acho que o melhor deles, imensa nessa situação, é o Dorival Júnior. Dorival Júnior. Nosso querido aqui. Um beijão pro Dorival. Mano, boa sorte aí nessa nova empreitada. Às vezes tem que trocar diários mesmo. Não dá mais pra seguir em frente. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto